Fala galera, tá começando mais um programa de escalação aqui na Esportes Sul TV A gente vai passar o final de semana de esportes dos atletas de Santa Maria E começamos com as raquetes, de hoje até domingo as quadras da confraria Del Paddle Volta a receber o cidadino da modalidade, o décimo circuito Santa Maria Del Paddle São mais de 100 atletas, em torno de 50 duplas, competindo pela premiação em dinheiro E também pelas premiações de materiais esportivos Vale destacar que todos os confrontos serão transmitidos ao vivo pelo site oficial da confraria Del Paddle E nessa sexta-feira começa a 22ª edição da Copa Doce Lina de Tênis Que acontece lá no Avenida Tênis Clube E já bateu recordes, 313 inscritos, tenistas do Brasil e de fora Nessa competição que vai oferecer mais de 6 mil reais em premiações Quem quiser acompanhar, a entrada é franca, de sexta a domingo No Avenida Tênis Clube, 22ª edição da Copa Doce Lina de Tênis E o Universitário Hub Santa Maria tem duelo decisivo neste final de semana Pelo campeonato gaúcho de rugby, 2ª divisão, a Taça Vinícius Montardo Rosado O Universitário recebe aqui na cidade o Guasca Rugby Clube de Porto Alegre Onde quem vencer se garante na grande final do sertão estadual Hoje o Universitário atual 2º colocado, vice-líder na classificação geral Com 14 pontos, só depende de si para chegar à finalíssima Uma vitória neste sábado coloca o time santamarense na final do torneio O duelo acontece às 15h lá no estádio dos Eucalipso E lá na Califórnia, mais precisamente em Long Beach A Melissa Cueto e o Jefferson Tererê disputam o Mundial de Jiu-Jitsu neste final de semana A Melissa, que é patrocinada pela Xtreme Suplementos, parceira do Esporte Sul Que é vice-campeã brasileira, disputa na categoria azul, médio adulto Com mais 18 atletas, o título máximo do Jiu-Jitsu Força para a Mel, ela que entra no tatame nesta sexta Já o Tererê, que é da Hillong Grace, entra no tatame no sábado Ele pelo juvenil 1, leve, faixa azul também Compete com outros 18 também, muitos atletas na chave dos dois santamarenses Que representam as academias sul-jiu-jitsu E Hillong Grace lá na Califa, no Mundial de Jiu-Jitsu Boa sorte para eles, os! E agora a futsal, mais um final de semana Com todas as equipes santamarenses em quadra pelo estadual da modalidade Pela série bronze, União Independente, Keep Fit e Academia Depois de duas vitórias em sequência Uma no clássico contra o América Ingressar pela primeira vez no G4 No grupo dos classificados para a próxima fase Busca mais uma vitória para quem sabe se aproximar Da classificação para a próxima fase Neste sábado, às 20h, no Centro Desportivo Municipal O duelo é contra o Horizontina Futsal Time que venceu a União no primeiro turno Pois por 6x1 Os ingressos são vendidos a 5 pilas Podem ser encontrados no Tribus Bar ou no Xeroacão E o final de semana é importante para a Associação Futsal América Pelo estadual adulto série bronze Jogo pela sétima rodada contra o Salto do Jacuí Fora de casa O time do Leonardo Covro tem 4 desfalques para essa partida Vem de derrota do clássico santamarensse E hoje é o Lanterna do Grupo 2 com 6 pontos Vai com 3, pelo menos 3 jovens do Sub-17 Para buscar a reabilitação América que tem 2 vitórias e 4 derrotas no estadual E aqui em Santa Maria Pelo estadual também das categorias de base É a vez do time Sub-17 e da equipe Sub-15 Entrarem em quadra contra a CAF e contra o Verdes Mares As duas equipes tem 1 vitória e 1 derrota no estadual de categorias de base E ainda nas categorias de base A Associação Amigos do Rio Grandense tem 2 jogos neste final de semana pelo estadual O elenco Sub-17 depois de largar com derrota o Sertame Gaúcho para o América No clássico santamarensse Busca recuperação neste sábado Diante da Associação Esportiva Sobradinho no CDM às 16 horas E já o time Sub-20 do Rio Grandense Também orientado pelo técnico Lasbello Tem 3 jogos na competição e 2 vitórias Uma vitória nesta rodada pode deixar o time Sub-20 do Rio Grandense Na liderança isolada da chave O Rio Grandense Sub-20 encara a grimação Guaporé de Esportes Lá em Guaporé A partida ocorre às 17 horas deste domingo E o basquete de Santa Maria também será movimentado neste final de semana Já que no sábado o Corinthians Sub-17 tem o segundo compromisso pelo estadual da categoria O time do Catila que venceu o Cietibira de Lajado na estreia duas semanas Recebe o Colégio Sinodal em busca da segunda vitória na competição E também no sábado e no domingo pertinho dali do ginásio do Corinthians Mas na FAMES acontece a etapa de Santa Maria da Liga Noroeste de Basquete A liga que promove o basquete pelo interior vai ser disputada em Santa Maria por seis equipes E a cidade representada pelo Atlas E aí fica o convite No sábado às duas horas no ginásio do Corinthians E durante o sábado e domingo ali na FAMES Liga Noroeste de Basquete Tá dado o recado então galera As notícias completas e muito mais você sabe É lá no esportesul.com esportedosul da web Hoje ficamos por aqui Até a próxima Tchau, tchau Falou